Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha do Cidade de Papel, que é um livro de John Green, eu tô adorando ler os livros dele. Então os livros são fáceis de ler, os personagens são super reais, são personagens que têm medos, que falam pra lavrão, que não são perfeitinhos o tempo todo. Ou mesmo se são perfeitinhos o tempo todo, alguma vez na vida acabam perdendo o controle. Por mais que esses personagens sejam adolescentes, os diálogos não são nada infantis, e às vezes eles acabam até filosofando um pouquinho demais, mas tudo bem. Então o personagem principal é o Quentin, e ele é todo, ele é nerd assim, e ele é o todo perfeitinho, mas uma hora ele vai também perder o controle. E a gente percebe assim que por dentro ele não é tão certinho assim, ele tem algumas dúvidas, tem alguns medos, e por dentro ele não é tão certinho, perfeitinho quanto parece. E os amigos dele são super legais, eles dão a parte engraçada assim pro livro. E o Quentin tem uma vizinha que é a Margot, e no começo eu achei ela super engraçada assim, maluquinha, mas depois ela começou a ficar meio chatinha assim, sabe? Tipo, a menina popular com crise existencial. Então depois que eu fui ver, que a gente faz com a Margot exatamente o que os personagens fazem entre eles, às vezes a gente julga de acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente acredita, e não consegue enxergar realmente quem a pessoa é. Então acredito que deva ter várias Margôs pra cada leitor, várias interpretações de quem é a Margot. Então o Quentin e a Margot, eles brincavam juntos quando eles eram pequenos, e eles viram um homem que se enforcou no parque, e eles nunca conseguiram esquecer isso. E eles cresceram, a Margot ficou toda popular, e o Quentin virou o nerd da escola. Até que a Margot decide virar tudo de ponta cabeça, e convida o Quentin pra uma aventura, e no dia seguinte desaparece. O que causa uma mudança no Quentin, e ele resolve que ele tente procurar a Margot, que ele precisa encontrar, precisa juntar as pistas que ela deixou. Então o que a gente tira disso é que será que as pessoas são realmente o que a gente acredita que elas são, ou a gente se baseia no que a gente sabe, nas nossas verdades, pra imaginar a outra pessoa. É uma história super engraçada, super cativante, e você consegue gostar de todos os personagens, não o tempo todo, mas você consegue gostar de todos os personagens, porque eles são bem cativantes mesmo. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, e espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Um super beijo e até o próximo vídeo.